Aê! Boa! 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 Tive! Tive! Para não, carruzinho! Bora! Bora! Vamos lá! Não, não, não! Ele te ensou, ele te ensou... Derruba, derruba, olha a guilhotina, não senta, olha a guilhotina, explica aqui, Gê, vai olhando para as costas quando puder, não senta, ae, boa, por cima só, Gê, bota ela para baixo, tira o braço, tira o braço, uma vantagem já, Gê, tranquilo, bora Gê, é a sua, é a sua, vambora, vai abrindo o joelho aí, para tirar aquela riba dela aí, olha, Bora Guilherme, deixa pra ele, Guilherme, bora Guilherme, Vamos rascar, Falei, abre o joelho, abre o joelho, cruça a perna dela, Olha a minha filha, olha o pé, olha a perna, fala a perna, Raspa também, Letícia, raspa logo Raspa logo Rota o gancho, raspa de gancho Aê, raspa de gancho, vai, vai Letícia, 2x0 pra ela, Letícia Pega pra ele, Guilherme, pega pra ele Ai, 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 o Juiz bateu, hein? Ó, tá, bom, bom, bora Boa Se ajeita, se ajeita Se ajeita Pesa, pesa Anda pra trás, anda pra trás, Letícia Pouco peso pra trás, Letícia Olha a bola, olha a bola Se liga na bola, levanta a cabeça Deixa eu passar não, Gê Não vai passar, não vai passar Fica a perna, fica a perna, Letícia Não tem que passar de jeito nenhum Fica a perna, aê Passa, passa, passa Não, 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 não Laça o braço, laça o braço Laça esse braço aí que tá na tua cara, aí, ó Gê, ela pegou na caleta Laça, laça Se arruma, Letícia Laça o braço que tá na cara e o braço aí, ó Se arruma, Letícia Tem muita luta, tá tranquilo Vambora, Gê, queira isso Vambora, Gê, queira a mão Vambora, Gê, vamos azul Joelinho na barriga dela, aí, Gê, joelinho direto na barriga dela Repõe, Gê, repõe, Gê Dica esse joelho aí Letícia, olha só, Letícia Não perde a posição, Letícia Letícia, você tá ganhando o que sim, aê Calma, calma, calma Segura primeiro Agora vai ver da boa. Não bate, não bate. Vai no pulso, Letícia. Vai no pulso. Não, não, não vai no leg lock. Vai na figura. Vai no pulso, vai no pulso. Vira tudo, vira tudo. Segura na tua bola. Segura na tua bola, Letícia. Vai no pulso, vai no pulso. Fica em cima. Fica em cima. Letícia, 5 a 0 pra tu, Letícia. Calma, calma agora. Agora já tem muita luta. Cruza a perna dela, cruza a perna dela. Cruza de novo. Não, ela foi na verba. Vem pra cima. Vem pra cima. Letícia, vem pra cima. Ae, não foi nada. Boa. Letícia, tem que abrir o joelho pra cruzar a perna dela. Abre o joelho pra trás dela. Anda pra trás, Letícia. Anda pra trás. Ela vai fazer a mesma. Não, não, não. Você levou. Dois pontos. Não, não. Não, não. Não, não. Não ganhou o ponto, não. Tira o braço. Tira o braço aí de dentro. Ae. Letícia, Letícia. Tem que começar a recuar. Tá jogando muito peso pra cima dela. Ae. Vamos pra cima. Ae. Mata a perna de baixo. Mata a perna de baixo. Ae. Não vai passar, gente. Ae. 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 Letícia, oito a zero. Oito a zero. Oito a dois, Letícia. Letícia, faltam quatro minutos. Quatro minutos. Quatro minutos, Letícia. Quatro minutos. Quatro minutos. Faltam quatro. Faltam quatro. Ae. Ae, juiz. Vamos dar um ponto aí, juiz. Ae. Bora, Juiz. Bora, Juiz. Vai pro braço. Vai pro braço. Ela tá te dando esse braço aí, ó. O braço que tá perto da tua figura. Laça ele. Laça ele. Laça ele. Aí, ó. Te deu o braço de novo. Colhe o braço. Proteste. Bora, Juiz. Bora, Juiz. Bora, Juiz. Vamos pegar o marinho. Vamos cair. Vamos colocar o intervalo. Tá dando as poucas. Calma, Letícia, calma. Faltam três agora, Letícia. Bora, Gê, você pode, Gê. Bora, Gê, que joelho aí. Vira de quatro, vira de quatro. Protege o braço, protege o braço. O braço, força o braço. Dá a gola cruzada, dá a gola por isso, dá a gola aí, dá a gola por trás da cabeça. Gê, vamos para as costas, Gê. Agora já atua de novo. Vai fazer a mesma posição. Vamos, Gê, vamos, Gê. Vamos, Gê, acredita, é mesmo? Chita o pé pra trás disso. Tira. Olha, vai fazer a mesma. Vai mesmo, vai mesmo, vem. Vem, vem girando para a tendel. Vai para a negativa. Açaí em Santa Zona is open and serving up the good stuff. Açaí with no love and no manners. They've got the drinks on hand. A snack bar é wide open with burgers, fries, and hot dogs. Everson, for dinner, friends across the way, Apavano's Pizza. Falsam in the next wheel. E if you want some sweetly chemical ladies, laying it out quite nicely. While you're out there, stop by our sponsors. Red Nose, Corral USA, Dawn Gear, Gaglis Lourdes, Apavano, Racy Magazine. Empty in action. Enhance the people responsible for the leaders. Eee-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Eee-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Oh, it's up to this! Oh, I am Scott! Abre o joelho para fora Não, não, não vira de lado para ela, porque ela vai fazer a mesma posição Bota o joelho no chão, bota o joelho no chão, falta um minuto nisso Fica aí agora, fica aí agora Um minuto, um minuto, não, não, não Um minuto, um minuto Vamos passar pra ganhar a luta G, passa que tu ganha G, passa que tu ganha, bora G Bora G, vamos passar que tu vai ganhar, não cai Bora G Bora G Vai passar pra ganhar a luta G, você tá no chão Ganhou, ganhou Um outro G, um outro G, um outro pra ganhar, um outro ganho G Passa, 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 passa Evっぱe vai ganhar Abaixê, vai ganhar a luta A luta apoiatão Oitê vai ganhar Na kunna Sionburg Tá no chão Vão ganhar, não ri-cam- đô-n Ótimo É Cri结 mã Aplausa Dê E aí